Abertura E quem mais? Deu camisa 16 Não deu tempo do Bragantino comemorar Na saída Bola comprida Chegando o kick da bola, chegou primeiro no lance Ganhando pro time do Bangu E perdendo na sequência o Lobão Vem Fluminense É o bonde tricolor Cruzamento Felipe Cardoso lá dentro GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Fluminense E o Fluminense Continua avançando Lá do lado esquerdo Vem aí o Gabriel Capixaba Chamou a jogada individual, entrou na área E o toque pra marca do Pelot A chance, GOOOOOOOL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí